A bancada do CNRT considera que a proposta orçamental de 2020 viola o regimento parlamentar. No entanto, a Fretilin demente a questão. O Parlamento aprovou esta quinta-feira o pedido sobre caráter de urgência, com 54 votos a favor e 7 abstenções. A deputada Virgínia Anabelo, do CNRT, defende que a proposta de orçamento deste ano contraria o regimento do órgão legislativo. Virgínia Anabelo considera que o diploma só pode ser apresentado se este governo for novo. Mesmo assim, a Fretilin considera que não há nenhuma violação de Constituição nem do regimento parlamentar na apresentação. A proposta orçamental deste ano é no valor de 1,4 mil milhões de dólares americanos e foi apresentada a 15 de setembro. O Parlamento pede ainda ao governo que cumpra o calendário de discussão. As bancadas de oposição consideram que alguns membros do Executivo não estão a obedecer o calendário sem apresentar nenhuma justificação. Questionado sobre o assunto, o ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Zerónimo, garante que as regras vão ser cumpridas. Entretanto, o Parlamento realizará na próxima semana a audiência pública, antes de avançar com a discussão na generalidade e especialidade. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, na reportagem.